Serão selecionadas 24 crianças para este primeiro comitê e quem me ajuda a explicar para você como esse projeto vai funcionar é o secretário de meio ambiente, Leandro Genizelli. Secretário, a ideia então é ouvir direto das crianças quais são as necessidades delas, então como isso vai funcionar? Então, a gente vai formar um comitê com 24 crianças, é um trabalho entre a Secretaria de Meio Ambiente e a de Educação, para que a gente possa ouvir as crianças para entender o que elas pensam da cidade, o que elas querem para o futuro da cidade. Então, a gente vai colocar lá para que elas não tenham um filtro, que elas possam realmente falar sobre a cidade e o que elas querem. E como é que esse comitê será formado então? É por grupo, faixa etária? Sim, serão dois grupos para a formação, mas o comitê vai ser um só, misturando todas as crianças. Vão ser as crianças a partir de 4 a 8 anos que vão fazer desenhos, vão poder entregar aqui na Sala Verde. E de 9 a 12 anos elas vão entregar uma cartinha, todos com o nome dos responsáveis, com o telefone de contato e tudo mais. É ao longo de todo o ano então esse trabalho? É, o comitê vai ser ao longo de todo o ano o funcionamento dele. A gente tem o prazo de inscrição até o dia 16 do 11 agora, a gente até prorrogou para que o pessoal possa vir entregar, que está voltando as aulas, mas o comitê vai funcionar durante todo o ano. Ele vai ser sempre restabelecido, quando formar ele vai ter uma validade de dois anos e a cada dois anos a gente renova esse pessoal. E como é que faz a inscrição então? A inscrição, o desenho ou a cartinha é só fazer e trazer aqui para a Sala Verde, aqui no Lago Azul, e entregar aqui para o pessoal que eles vão estar registrando a participação. Então, ok, muito obrigada pelas informações. A Sala Verde do município fica aqui na Rua 2A, a entrada principal do Lago Azul. E o horário de funcionamento, olha só, de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã e da 1 às 4 horas da tarde. Nátora Oliveira para o RC Notícias.